Atenção, MEI! Vem mudanças por aí. Quais os novos valores de recolhimento para todas as categorias de MEI? Como fazer o pagamento mensal? MEI que foi ou será desenquadrado por excesso de receitas? O que fazer para não misturar o seu patrimônio pessoal com os bens da empresa? Se você é MEI e se interessa por esse assunto, assista o vídeo até o final. A Econet explica tudo pra você a partir de agora. Mas antes, que tal fazer parte dessa comunidade de mais de 130 mil pessoas só aqui no YouTube? Se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo. Pode parecer que não é importante essa ação, mas a sua inscrição e o seu like faz toda a diferença para a continuidade do nosso trabalho. Pra quem ainda não sabe, o salário mínimo nacional mudou. A partir de janeiro de 2024, ele passa a ter o valor de R$ 1.412. Isso afeta diretamente o valor do DASMEI, que é calculado com base no salário mínimo nacional. Em 2024, o recolhimento vai variar entre R$ 71,60 e R$ 175,44. Vou explicar exatamente quanto cada categoria de microempreendedor individual irá recolher. Basta calcular 5% do salário mínimo vigente, nos casos de MEI em geral, e 12% nos casos de MEI caminhoneiro. Ao resultado, você soma mais R$ 1 de ICMS e ou R$ 5 de ISS, conforme as atividades desenvolvidas. Então anote aí. Em 2024, o DASMEI mensal ficará assim. Atividades de comércio e indústria recolherão R$ 71,60. Prestação de serviço em geral recolherá R$ 75,60. Comércio e prestação de serviço cumulativamente recolherá R$ 76,60. MEI caminhoneiro de transporte municipal recolherá R$ 174,44. O MEI caminhoneiro de transporte interestadual, intermunicipal e internacional recolherá R$ 170,44. O MEI caminhoneiro de transporte de produtos perigosos recolherá R$ 175,44. E o MEI caminhoneiro de transporte de mudanças recolherá R$ 175,44. Lembrando que o DAS vence todo dia 20 do mês seguinte. O de janeiro vai vencer lá no dia 20 de fevereiro. O DAS de fevereiro vai vencer no dia 20 de março e assim por diante. Robertson, e o desenquadramento em 2024 por excesso de receita? Alguma novidade? O limite de faturamento vai ou não vai aumentar? Infelizmente, o limite de faturamento do MEI ainda não aumentou. Mas o governo já deu sinais de que pretende sim aumentar. Explicamos melhor os últimos movimentos do governo em relação a isso neste vídeo aqui. Link na descrição, assista lá depois. Por enquanto, o limite segue sendo de R$ 81 mil por ano e para o MEI caminhoneiro de R$ 251.600. E aproveitando o rumo desta conversa, trago uma dica muito importante para quem não quer misturar o seu patrimônio pessoal com os bens da empresa. Como assim? Calma, eu explico. Muitas pessoas que ainda estão no MEI, pode ser que precisem se desenquadrar do MEI agora em 2024 por causa do excesso de faturamento. Quando o MEI é desenquadrado, ele passa automaticamente a ser uma empresa do Simples Nacional com a natureza jurídica de empresário individual. E isso pode ser um risco para o empresário, porque a natureza jurídica de empresário individual compromete os bens pessoais do empresário. Para evitar correr esse risco, é importante contar com o auxílio de um contador para trocar essa natureza jurídica para outra, chamada SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. Por quê? Porque a Sociedade Limitada Unipessoal, como o próprio nome sugere, é limitada. Ou seja, o empresário só responde pelo valor do capital social. A responsabilidade fica restrita ao capital social e aos bens da empresa. Não mistura com o patrimônio pessoal do empresário. É muito importante que você tenha um contador para cuidar disso, para não correr o risco de acabar fazendo algo que prejudique o seu negócio. Melhor deixar nas mãos de quem entende do assunto, ok? Agora é a vez de vocês participarem. Comentem! Espaço aberto para opiniões, críticas e sugestões sobre o MEI, Simples Nacional, Limite de Faturamento, Salário Mínimo. Usem e abusem desse espaço nos comentários. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça que o canal da Iconet é a sua fonte segura de informações. Até mais! Tchau, tchau!